Oi, cantador, embolucu! Oi, cantador, vá me embolar! Olha a moça bonita, roda toda açaí, a cintura é aquela gostosura, um bigada, vamos dar Vem mariquinha e dedé da moco, já será mesmo que ele toca o velho forró fiado Oi cantador, imbolo o coco, oi cantador, vamo emborar Em qualquer terreiro, a poeira se levanta, as a bomba ninguém se espanta quando a roda começa Oi cantador, imbolo o coco, oi cantador, vamo emborar Oi cantador, imbolo o coco, oi cantador, vamo emborar Oi cantador, imbolo o coco, oi cantador, vamo emborar Em qualquer terreiro tem magia que enfeitiça Todo mundo se atiça dança até o sol raiar Oi cantador, embolo coco e cantado Vamo embolar Olha a moça bonita, roda toda, saia A cintura é aquela gostosura, um bigada, vamos dar Tem Mariquinha e Dedé da Mopoca, será mesmo que ele toca o rei e o forró fiado? Foi cantado e no lucu, foi cantado, vamo embolar Em qualquer terreiro a poeira se levanta A bomba ninguém se espanta quando a roda começa Oi cantador, embola o coco Oi cantador, vamo embolar Oi cantador, embola o coco Oi cantador, vamo embolar Oi cantador, embola o coco Oi cantador, vamo embolar Oi cantador, embola o coco Oi cantador, vamo embolar Oi cantador, embola o coco Oi cantador, vamo embolar Oi cantador, embola o coco Oi cantador, vamo embolar Oi cantador, embola o coco Oi cantador, vamo embolar Oi cantador, embola o coco Oi cantador, vamo embolar Oi cantador, vamo embolar Oi cantador, vamo embolar Oi cantador, vamo embolar Oi cantor, vamo embolar Oi cantador, embola o coco No ruxinol, na folha do girassói, no galho do rosedar É bonito se olhar No canto do ruxinol, na folha do girassói, no galho do rosedar É bonito se olhar Pinto do maté agora que eu lhe pego na virada Se você não canta nada, pra quem tentou de gravar Cuidado meu camarada, comigo você não pode Prepare mais seu pagode que pinto vai acochar Respeite mais meu bigode que eu sou o seu professor E sou o seu superior, aí até no jeito de andar Tu pode ser cantador e cantar o bachil a serra Mas chegando em minha terra, tu só sai quando apanhar Você o que canta erra, se pabula e nada faz E quando vê um rapaz, começa a se requebrar Se nós não tem cartaz, se é metida doutor E nasceu no interior e que só morava agora